Tô namorado de uma moreninha É bonitinha e gosta de mim E eu também sou amado por ela E o nosso amor nunca pode ter fim Falei com ela em casamento Ela me disse e deu uma risadinha O casamento é você quem marca Pode mandar enfeitar a igrejinha Quando casarmos, ó que vida linda Teremos muitas felicidades Teremos duas casinhas de ouro Uma na roça e outra na cidade Quando casarmos, ó que vida linda Teremos muitas felicidades Teremos duas casinhas de ouro Uma na roça e outra na cidade Sou namorado de uma moreninha É bonitinha e gosta de mim E eu também sou amado por ela E o nosso amor nunca pode ter fim Falei com ela em casamento Ela me disse e deu uma risadinha O casamento é você quem marca Pode mandar enfeitar a igrejinha Quando casarmos, ó que vida linda Teremos muitas felicidades Teremos duas casinhas de ouro Uma na roça e outra na cidade Quando casarmos, ó que vida linda Teremos muitas felicidades Teremos duas casinhas de ouro Uma na roça e outra na cidade Teremos duas casinhas de ouro